Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês aí que perguntaram assim pra mim, Vera, onde fica suas cachorrinhas? Olha elas ali, a Shiba e a Sende. Então, esse aqui é o quintal que elas ficam, né? Então, eu deixo logicamente no quintal, porque o quintal é cercado. Eu tenho medo, né, das minhas cachorrinhas fugirem, né? Entendeu? Então, o portão ali é fechado, ali atrás, né? E aqui é onde elas ficam, fazem a ginástica. Hoje o dia tá lindo, maravilhoso, então, hoje elas podem ficar muito mais tempo. Quando tá frio, eu deixo pouco. Então, é isso aí. Ainda muitas folhas pra catar, mas só hoje que o tempo melhorou, porque ainda tá molhada a grama, porque choveu semana passada. E aí, quando a grama começou a nascer verdinho, lá no fundo, vou dar um zoom, a minha lili tá nascendo lá. Tô vendo a flor amarela, tá aqui de longe, tá nascendo. E aqui embaixo tem um monte ali, já perto ali da Shiba, que já tá brotando. Então, primavera chegando, né, as coisas melhorando, as árvores ficando verdes, coloridas, que a seda aqui fica vermelha linda, né? Então, isso ajuda. Vai nos ajudar bastante. Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O que você está fazendo, Shiba? Onde está Sandy? Sandy? Onde está Sandy? Sandy já está começando a ir ao redor. Vai pegar Sandy. Sandy! Ei! Não se desapareça. Eu só não quero vocês aqui, mas vai jogar. Go play. Go play with Shiba. Get your toy. Go play with your toy. Get your... Yeah? Get your toys. Go play for a while. Tem que falar inglês, né, Caspirinha? O Dan não fala português, então tem que falar inglês. Minha mamãe, quando estava viva, a Sandy entendia tudo o que a mamãe falava. Porque a mamãe não falava inglês, então a Sandy entendia a mamãe. Então agora eu e o Daniel e as bonitinhas, então eu falo inglês com elas. Aqui está o cantinho que eu fico, embaixo aqui da... A gente já abriu a umbrella, né, o guarda-sol. Colocamos essa net aqui, que quebrou, destruiu no inverno, aí a gente vai ter que comprar uma outra. Mas por enquanto eu consertei ali mais ou menos, jeitinho brasileiro, cercando aqui para elas não entrarem lá. E é ali que eu fico, porque as moscas já começaram a sair. E de tardinha é mosquito, né? E eu não gosto. Os mosquitos daqui a pouco estão aparecendo. Vai e acende lá. Don't eat my flowers. Vai lá, né, para não comer minhas flores. Eu não quero fazer nada hoje, estou off. Então o Daniel que vai fazer o lanche. Vai fazer lanche e diner. Não sei o que ele vai fazer. Mas ele vai usar macarrão, jogando água. Ele vai fazer macarrão. Me e a mulher, fazendo-me coca. Sim. Ele cortou ali a... Olha como a carninha dele ficou bonita, cortadinha ainda. É o brisket. E ela pensa que eu vou me perdoar por isso. Sim. Ele está dizendo que ele... Está pensando que ele vai me esquecer que eu estou fazendo com ele cozinhar. Então era isso aí, pessoal. Bye, bye, então. Vamos ver os temperos do Daniel daqui a pouco. Vamos ver aí. Vamos ver. Sim. Eu disse de pasta com brisket, né? Essa pasta aí. Sei lá, eu quero é comer. Eu estou bem, porque eu fiz os... Os vegetais. Eu fiz aqui... Estou fazendo arroz com coco. Coco, né? Então está... Está aí ali, ó. Está ficando bonito, hein? Eu botei coco ralado, coco fresco, e fiz um arroz doido aí. Vamos ver como é que vai ficar. Ok. Bye, bye. Falou. Falou. Tchau, 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 tchau